Oi pessoal, então vamos fazer um bolo bem simples e super saudável de banana com aveia Eu começo aí descascando duas bananas pratas, tá? Mas pode ser outra Quanto mais madurinha ela estiver, melhor, porque aí o bolo vai ficar mais docinho Então eu amasso bem Acrescento dois ovos inteiros Canela a gosto Uvas passas também a gosto Se você não gostar, não precisa colocar Quatro colheres de sopa de farinha de aveia Sempre mexendo pra homogeneizar tudo Duas colheres de óleo de coco Tontando aí uma forma com óleo de coco, tá? Uma forma que pode ir ao micro-ondas E vou adicionar aí na minha massa, pessoal, meia colher de sopa de fermento em pó para bolos Aí é só misturar e passar para a forma, tá? Você pode colocar em uma outra vasilha também que possa ir ao micro-ondas Então, você leva ao micro-ondas em potência alta por quatro minutinhos E fica pronto, gente, super simples Ele sai facilmente aí da forma, tá? Muito bom, gente Nossa, dá vontade de comer todo dia E super simples e rapidinho de fazer Olha só